Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Como sempre, né gente, eu saio caminhar de manhã com a minha cachorrinha e já acho umas flores aí pela rua e já cato para fazer o buquezinho para colocar na água aqui em casa. Como eu falei para vocês, eu nunca deixo o meu vasinho aqui sem florzinha, né gente? Olha que lindo que fica! Fica lindo, né gente? Uma cor viva dentro de casa, maravilhoso, né? Essa aqui já faz dias que eu colhi e aqui tem os três estágios dela. Primeiro ela vira um botão assim, depois ela abre a flor assim, depois quando cai tudo isso aqui, ela vira isso aqui ainda, gente. Então ela oferece uma decoração para a gente em três estágios, botão, flor e depois essa florzinha seca, que é o que fica ali embaixo, depois que ela perde a floração. Que linda a natureza, né? E é isso aí, gente. Olha que lindo que ficou meu vasinho. E hoje, gente, eu já vou transformar a minha namoradeira hoje, que vai ficar linda, gente. Já tenho ideias aqui, como que eu vou deixar ela e vai ficar maravilhosa, viu gente? Vem comigo, então, para o vídeo do dia e vamos conferir a transformação da minha cadeira namoradeira que eu achei na rua, gente. Colocaram ali, ó, na esquina da minha casa e lógico que eu peguei. Então, vamos lá para a transformação e deixá-la linda, gente. Vem comigo. Então, gente, ó, a situação da namoradeira que eu achei, tá desse jeito aqui, ó. Tá estragada aqui, ó. Bem aqui, ó, foi cachorro, o gato que arranhou, né, ó. Tá bem estragadinho aqui, mas dali para cima tá tudo certinho, ó. Tudo bonitinho. E desse lado aqui também, ó, já tá estragadinho aqui, ó. Até aqui ainda tá legal, né? Mas o lado de lá tá estragado, então eu vou ter que dar um jeito de tirar esses dois lados e dar um jeito aqui de manter eles até uma certa altura ali, ó, pra não tirar, né? O assento dele, ó, tá bem detonadinho aqui, ó. Esse lado aqui até que tá legal, ó. Mas esse lado de cá tá detonado. Aqui já tá tudo rebentado, ó. Em volta ali. Tá vendo, gente, ó? Tá bem feinho já. E a saia dele aqui, ó, na frente ainda até que tá bonitinha, gente. Tá inteirinha, só tem umas pontinhas aqui. Aqui atrás ela tá feia, ó. Olha como que tá atrás. Tá desse jeito atrás, ó. Mas tá boa a trama ainda, ó. Ela só tá estragadinha mesmo nas pontas. E esse lado de cá tá muito feio, ó. Peguei ela só por causa disso, gente, porque ela é uma estrutura tubular. A sorte que os pezinhos aqui, ó, tá tudo bonitinho. E agora, vamos lá, então, que eu vou começar a transformação dessa namoradeira. Vamos lá. Gente, vamos começar aqui a desmontar, tirar, né, esse assento aqui. Porque esse aqui eu vou colocar novo. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, ó, eu vou tirar um pedaço desse aqui, porque tá muito feio aqui, gente, ó. Tá muito feio. Então, eu vou deixar uma saia menor aqui, ó. Então, eu vou cortar tudo daqui pra baixo. Tá vendo? E vou deixar a amostra, o ferro que tem aqui, ó. Então, eu vou deixar a amostra, o ferro que tem aqui. Então, gente, ó, eu já tirei toda a parte que eu queria tirar, até que nesse limite aqui, ó, que tá perfeitinho. Já tirei tudo que tava estragado por aqui, ó, deixei esses pezinhos. Eu mantive aqui essa cordinha que tá lindinha. Gente do céu, eu já tô até vendo essa cadeira pronta que vai ficar a coisa mais linda. E olha aqui. Agora, só tem coisa boa aqui. O podre, o estragado, eu já tirei tudo, né? Olha, gente, eu resolvi fazer assim. Só vou dar esses... Essas voltas, assim, em volta, ó. No meio de cada um desse aqui, ó. Assim, ó. Só pra segurar, ó. Só pra segurar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vou pegar um papelão grande aqui e vou marcar esse redondo aqui ó para me cortar a madeira certinho para colocar ali vou fazer uma marca aqui ó para poder cortar vai ficar certinho aqui vou apertar aqui e vou passar a caneta para poder fazer essa coisa então olha aqui gente ó fiz a marca aqui já ó agora vou cortar agora vamos buscar na nossa tábua aqui então gente estou com outra tábua dessa aqui ó que ela tem esse detalhe aqui ó e a minha amiga me deu a última que ela tinha lá que ela não ia usar essa madeira aqui gente eu fiz o meu cantinho do café e o meu balcão vou mostrar para vocês lá aqui ó foi feito meu cantinho do café as prateleiras aqui ó tudo com essa madeirinha o meu balcãozinho aqui também foi feito com essa madeira então aqui nessa parte da frente que vou colocar essa madeirinha que também eu vou usar um pedaço para colocar ali eu vou tirar um pedaço aqui porque eu tenho outro projeto com ela também que vou deixar para depois então vou tirar só um metro e pouquinho que eu preciso ali e o resto vai ficar para depois com outro projeto que eu tenho e aí e aí Agora que já tá lindo a senta ali, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar duas ripas dessa, ó, e vou pôr por baixo, assim, pra ela ficar uma tábua inteiriça, sabe? Só que eu não vou, não tem como pregar nada, eu ia fazer dois furos aqui e passar uma aranha, mas não vai ficar legal. Então eu vou juntar as duas tábuas e vou deixá-las só colocadas ali. Apaixonada no meu banco, gente, olha que coisa linda! Acabei a minha namoradeira e tá linda aqui na minha copa, gente, e nem conto pra vocês como que ela ficou linda. Então vem comigo e vamos lá ver como que ficou a minha linda, que ficou um sonho, gente, eu não acredito, ficou muito linda. É uma das transformações, assim, que eu fiz, que eu mais amei, que eu fiquei apaixonada, né, gente? Ficou perfeita! Ficou perfeita! Gostei muito dela aqui na copa, ficou aqui perto do meu balcãozinho lindo. E agora eu vou dar uma decoradinha nela, assim, mais ou menos, com o que eu tenho aqui, porque, na verdade, depois eu quero comprar uma coisa pra colocar nela, mas eu vou colocar o que eu tenho aqui agora no momento pra ficar bonito. Não parece aquele lixo que eu peguei. Tô encantadíssima! Tô encantadíssima! Meu Deus! Eu não vou falar mais nada, porque o negócio ficou muito lindo. A vizinha que tava aqui foi lá pra minha sala. A minha sala tá sem decoração ainda, gente. Olha aí, ó. Tá uma bagunça. E ela acabou vindo pra esse cantinho aqui, ó, na minha sala. Minha sala tá ali. E ela ficou aqui nesse cantinho. Então, ó, daqui uns dias eu vou começar a mexer na minha sala também. Aguarda aí, gente. Devagarinho eu chego lá, viu? Aí, aqui eu preferi colocar uma planta baixinha, uma jiboyene joy, na coquedama. E deixar esse toque aqui com um apoio. Botar um celular, alguma coisa, um copo, né? Quando sentar aqui nela. Ficou muito lindo! Ai, meu Deus! Olha aqui, minha copa tá reinando maravilhosamente bem aqui, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês também o banquinho que eu mostrei aqui, que eu achei na caminhada ontem, ó. Que tava com os pezinhos podres, né? E tava com aquele... Só tinha três pauzinhos embaixo. Eu cortei os pauzinhos. Passei a lixadeira nele. E olha isso, gente. Que lindinho. Ficou tão lisinho. Ficou uma gracinha esse banquinho. É uma madeira boa, viu, gente? Olha que gracinha. Nem precisa daqueles pauzinhos, que ele ficou bem forte. Aí eu coloquei esse arranjo aqui, ó. De galho seco, né? Da palmeira. Lindo, maravilhoso. Aqui eu troquei. Eu tirei aquele... Aquele suporte de cimento. Coloquei esse aqui que eu fiz. Até eu tenho que fazer uns desse aqui mais, que eu tô precisando pra colocar lá na minha varanda. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, gente. Como que eu faço isso aqui, ó. Tá bom? Vai ficar lindo. Esse é um suporte pra pôr plantas. Vai ficar top. Até eu tenho que fazer um mais baixinho pra colocar aqui uma composição de dois ou três. Mas eu vou compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Já que ficou linda e confortável, porque ela tem um conforto, gente. Esse encosto dela, ele é um banco bem largo, assim, né? São uns 50, 60 centímetros. Então, ficou perfeito assim, sabe? Maravilhoso. E olha aqui. Que coisa linda. Ai, ficou muito lindo, maravilhoso. Tô amando essa namoradeira aqui na minha copa. Né? Então, quando ela tava aqui, nem tinha arrumado ela ainda, porque eu trouxe ela ali da esquina. E só eu bati a vape, lavei ela e deixei aqui. A minha amiga e o marido, ela vieram tomar um café da tarde aqui, semana passada. E eles viram isso aqui. Aí ele ficou sentado aqui, ó. Adorando a minha namoradeira, né? Então, agora se ele ver agora sim, então ele vai ficar apaixonado. Mas é isso, gente. Se gostaram do meu vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha essa transformação maravilhosa que eu amei de paixão, viu? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fica aqui comigo, porque tem muita coisa ainda pra vir pra frente, gente. Agora eu tô na fase de transformações. Tchau, tchau.